Ele enrolou a gente direitinho E a gente não gosta de se enrolar E a gente não gosta de se enrolar A equipa é a graça Ah, porque eu só estava usando o disfarce Já vocês vão ter sempre essa mesma força Olha o pessoal Ah, valeu pessoal, ouvi dizer que esse negócio é bom Você acha isso? Ali não serve a morte, mas a você também Mas, após a examinação A radiação microscópica Eu descobri que tem uma pequena deficiência Quando atingido por um carro De radiação fica Extremamente perigoso Dá um sorrisinho na câmera Pressão que querem? Também sei cantar Você estava muito interessada Nessa câmera no plataforma Perfeito, mais robôs sob o meu controle Agora vocês também farão tudo o que eu quiser Dançem robôs, dançem Perfeito, mais robôs sob o meu controle Agora vocês também farão tudo o que eu quiser Agora vocês também farão tudo o que eu quiser Dançem robôs, dançem Acordado, concorda Quem, o que que está aí? Uma partida amistosa Com certeza parceiro Que maravilha Eu nunca vi um movimento desses assim antes É claro que não viu É claro que não viu Esse é o meu golpe do bandido E como eu ganhei o jogo Quer dizer que eu fico com isso Hã? Mas é a minha raquete Agora ela não é mais Sempre que alguém pede o jogo pra mim Eu fico com a raquete Por isso sou conhecido como bandido do pin Tô com vocês meus bichinhos E com isso também Ha 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 Voem meus bichinhos E entrem nos robôs Ha 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 Todos os sistemas em ordem Todos os sistemas em ordem Todos os sistemas em ordem